Olá, isso mesmo, serão quatro novas estações instaladas em Goiânia, duas voltadas para o público infantil. Quem traz mais detalhes para a gente é o Fernando Santana, secretário municipal de trânsito. Fernando, conta para a gente onde serão instaladas essas novas estações, agora com novidade para a criançada. Exatamente, Goiânia tem se destacado em inúmeras áreas hoje no Brasil, e uma delas é essa questão da mobilidade. A bicicleta já não é mais novidade para nós, a bicicleta hoje é usada no mundo inteiro, as grandes cidades, as grandes capitais, todas estão utilizando esse meio de transporte, e Goiânia não é diferente, Goiânia já está usando, e a exemplo aqui da bicicleta compartilhada, que nós temos já hoje em Goiânia, 16 estações, passamos agora para 20 estações. Vamos ampliar de 160 para 200 bicicletas, entre elas, essas novas quatro estações, nós teremos duas estações infantis, então nós estaremos instalando agora, dentro dos próximos 60 dias, duas estações no Parque Flamboiã, uma no IFG, ali nas mediações do Mutirama, e uma aqui na Praça do Sol, que essa aqui da Praça do Sol é infantil, já tem uma de adulto, no Parque Flamboiã teremos uma de adulto e uma infantil, e a do IFG, uma estação para adulto. Com isso, nós estamos, sem dúvida alguma, ampliando a oferta desse serviço, a Goiânia, que já está comprovado a utilização dele. Nós temos hoje a utilização dessa bicicleta compartilhada, não só no lazer, nos finais de semana, mas durante a semana também, aquelas pessoas que estão se deslocando para o trabalho, utilizando essa bicicleta. E vamos ampliar agora, não só o número de bicicletas, como também a questão das ciclovias, ciclofaixas, ciclorotas, já é uma determinação do prefeito Iris, para que nós possamos também ampliar, fazer uma interligação entre tudo que existe, e também buscar, obviamente, com isso, dar uma condição melhor de uso para a bicicleta na nossa cidade. Com isso, obviamente, melhorando a mobilidade, contribuindo, inclusive, com a saúde física e mental do cidadão, que utiliza a bicicleta, contribuindo com a diminuição de poluição na cidade. A estação infantil foi um pedido da população, já antigo? É, isso tem sido um anseio da sociedade, nós temos observado, os pais, muitas vezes, no final de semana, principalmente no final de semana, vem nas praças, procura utilizar a bicicleta para dar uma pedalada e não está tendo a condição de levar o seu filho. Então, tem realmente essa solicitação e nós estamos atendendo agora, temos certeza que será um sucesso e, obviamente, deveremos ampliar esse serviço como um todo na cidade. A gente sabe que é feito um cadastro pelo aplicativo, né, pelo cartão de crédito se libera essa bicicleta, pelo cartão ele vai conseguir liberar duas bicicletas para ele e para a criança? Pode, a pessoa não vai ter, se ele tiver o crédito, né, a pessoa vai adquirir o crédito, isso aí também tem uma facilidade muito grande, porque em todas as estações existe lá a orientação para se cadastrar no aplicativo, a pessoa adquire o seu crédito e, até no crédito, ela pode utilizar, não vai ter problema nenhum. Já são mais de 160 mil viagens, né, calculadas, novas estações chegando, isso quer dizer que está dando certo. Está dando muito certo e Goiânia hoje já é uma referência no país, entendeu? Inclusive, em relação ao respeito que a sociedade tem com esse serviço que está sendo oferecido. No início, tinha-se uma preocupação muito grande de que poderia ter muito dano, poderia ter roubo, mas não, nada disso tem acontecido. Goiânia realmente, a sociedade absorveu esse serviço, tem contribuído, tem feito a sua parte e, claro, nós vamos avançar muito fazendo de Goiânia realmente o exemplo para o país. Muito obrigada pelas informações, secretário. Eu volto com você aí no estúdio.